Depois de dois anos do estrondoso sucesso do Scorpe C no Brasil, a Feiontech trouxe o Scorpe 2 e o Scorpe Mini 2. E nesse review a gente vai conhecer quais são os grandes diferenciais e as novas tecnologias que esses Gimbals trouxeram. Inclusive, obrigado Feiontech por patrocinar esse vídeo. Tanto o Scorpe 2 quanto o Scorpe Mini 2 foram lançados há mais de três meses atrás, mas só agora está chegando no Brasil por uma razão muito importante, que é ter estoque. A Feiontech agora tem um estoque no Brasil. Então agora vai chegar na sua casa em cinco dias, sem surpresa, sem imposto, e o preço não subiu. Ele se manteve em um valor que você vai ficar muito surpreso e eu vou te contar até o final desse vídeo. O Scorpe dispensa comentários quando se trata de design. Atualmente é um dos Gimbals mais lindos e ergonômicos que existe. O seu formato único permite que o operador tenha uma pegada precisa para fazer as melhores imagens. Seu material, finalizado em resina e liga de alumínio, faz com que o Gimbal seja leve e suporte muito peso. O Scorpe 2 e o Scorpe Mini 2 têm propósitos diferentes. O Scorpe 2 são para câmeras pesadas, já o Scorpe Mini são para câmeras leves ou até mesmo o seu celular ou o GoPro. Esse Gimbal aqui suporta, o Scorpe 2, suporta de 1.2 até 2,5 kg. Qualquer câmera que tenha, câmera mais lente que tenha esse peso, você vai conseguir ter o melhor desempenho desse Gimbal. Essa é a capacidade máxima dele, 2,5 kg. Na minha experiência aqui, utilizando a Sony 7S III mais a 16-35, que é uma lente relativamente pesada, mais uma câmera pesada, tem aproximadamente 1,5 kg, ele conseguiu entregar essas imagens que vocês viram aqui ao decorrer desse review. E claro, eu também deixei as imagens aqui na descrição para vocês poderem baixar e assistir sem nenhuma edição vindo diretamente da câmera. Faz uma diferença enorme você assistir essas imagens. Quero enfatizar algo muito importante aqui também, é que a pessoa que está operando conta muito. O modo em que você vai utilizar o Gimbal, o modo de uso dele, se vai ser Pan Follow, Tilt Follow, se vai ser Lock. O modo em que você escolhe para poder operar o Gimbal também vai fazer muita diferença na força dos motores. Se você entende de balanceamento, se você balanceou certinho, se você vai balancear utilizando contrapeso, tudo isso vai fazer muita diferença. O que vocês mais precisam ter em mente é que qualquer peso entre 1 e 200, 2,5 kg, esse Gimbal aqui consegue suportar tranquilamente. Igual vocês viram aí, esse Gimbal aqui suporta muito bem o peso das câmeras convencionais que a gente utiliza hoje no mercado. Sony A7 III, Sony A7 IV, A7 III, Sony FX3, FX30, qualquer câmera que seja nessa capacidade de peso até 2,5 kg, o que é bem difícil de alcançar 2,5 kg em relação à câmera e lente e filtro ND, você vai conseguir tranquilamente trabalhar utilizando o melhor desempenho do Gimbal. Já o Scorp Mini, ele vai suportar até 1,2 kg, mas só que, por exemplo, a Sony ZV-10 com a 23 mm pesa menos de 600 gramas. Então eu estou utilizando metade da capacidade, o desempenho é absurdo, tá? Então dependendo da lente que você tiver, se você opta ou se você quer ter um trabalho mais leve, você não é uma pessoa que quer ter tamanho, você quer ter funcionalidade, isso aqui é simplesmente surreal. Esse Gimbal aqui tem uma bateria de 2.500 mAh e segundo o que está no site da Fayum Tech, ele dura aproximadamente 13 horas. Mas eu acredito que não chega nisso tudo porque depende muito do peso da câmera, da capacidade máxima do Gimbal ou mínima do Gimbal que você está utilizando, enfim, a carga que você está utilizando em cima dele e o modo de operação que você está fazendo. Eu acredito que ele deva durar aproximadamente 10 horas, tá? Ontem eu fiz uma gravação, foi a gravação mais longa até agora, e eu fiquei com ele ligado, usando durante 5 horas direto. Então durante essas 5 horas eu gastei 50% da bateria, então como estava 5 horas, eu acredito que seja aproximadamente 10 horas aí de uso total, tá? Mas, vale a pena aqui um destaque importante, esse Gimbal, ele recarrega em 1 hora e meia aproximadamente. Aproximadamente 1 hora e meia ele recarrega 100%, então isso é muito bom se você tiver um carregador de 18 watts, tá? Isso é muito importante ressaltar. Ele não vem com o carregadorzinho dentro, né? Ele não vem com a caixinha de carregamento dentro, mas se você tiver você consegue carregar ele de uma forma muito rápida. Você possivelmente já viu esse dial aqui em outros Gimbals. Esse dial aqui serve para poder controlar o foco. Eu sempre quis ter uma outra usabilidade para esse dial aqui. Se eu mexer aqui no dial, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo controlar o tilt. Se eu apertar esse botãozinho aqui de função, eu consigo controlar a pan. Então eu posso fazer uma pan com ele. E se eu quiser também, eu posso clicar aqui mais uma vez e mudar o modo roll dele. Tá vendo? Olha, eu consigo mudar aqui no horizonte. Simplesmente clicando assim. Se eu clicar mais uma vez, ele vai voltar aqui para o modo de tilt. Isso aqui é muito legal, porque eu consigo fazer diferentes movimentações e fazer movimentações precisas, sem ficar muito brusca, igual a gente normalmente faria com o tripé, né? Simplesmente girando aqui. Olha o quão leve e sutil fica essa movimentação, olha. Um dos maiores diferenciais que a Feiontech adicionou a esse Gimbal é o fato dele ter inteligência artificial embutida. Se você faz isso daqui para o Gimbal, ele já traqueia você e você consegue se movimentar sem você fazer nada. Quando eu vi isso a primeira vez em outro Gimbal no mercado, eu achei que seria bobeira. Mas, depois de ver isso na prática, isso aqui é realmente muito útil. Porque se você estiver se filmando, né? Essa função aqui é para quem ou está se filmando, ou então vai produzir alguma coisa que precisa que o Gimbal traqueie. Enfim, é um recurso muito bom de se ter no Gimbal. E esse aqui, ele já é embutido no Gimbal. Então, se você comprar, essa função já vai vir embutida no Gimbal. Guys, seguinte. Não é para isso que se tem inteligência artificial, mas eu vou fazer um teste aqui agora um pouco mais rápido, né? Eu vou colocar a câmera aqui no centro, vou pedir o Lincoln para poder fazer uma volta em volta da câmera e vou deixar gravando para ver o quão rápido ela consegue acompanhar e quando que vai se perder. Então, bom, vamos fazer o teste. Tem outro detalhe importante em relação a essa inteligência artificial é que você usa isso daqui para poder traquear você, né? Mas, se você em algum momento quiser se reenquadrar, você apenas precisa olhar para a câmera, fazer isso daqui, ir para onde você quer, fazer o movimento novamente e aí pronto, você está enquadrado na nova posição que você escolheu. Pedi a Danizinha para poder colocar o zoom em 70 milímetros. Eu estou a 5 metros de distância da câmera para ver se ficaria bom, caso eu estivesse filmando com uma tele, né? Como ficaria o resultado. E olha, ficou muito bom, viu? Porque eu consigo fazer essa movimentação aqui, utilizar isso para alguns momentos e lugares. Dependendo da movimentação que você for fazer, pode ser que ele fique mais rápido, né? Ou mais duro, depende muito de quão rápido você vai se movimentar na câmera. Mas, bom, eu achei super sólido e eu achei que ele responde muito bem, muito bem. Um dos diferenciais que o Scorpio C trouxe na primeira versão, que essa versão continua, mas tem uma atualização, é o fato de filmar na vertical. Ele foi um dos primeiros Gimbals a filmar na vertical nativamente, sem ter que trocar o plate, sem ter que trocar nada, né? Com o único botão que você clicava, você já tinha aqui o seu Gimbal pronto para poder filmar na vertical, utilizando dessa forma. Só que eu, Lucas, também, particularmente, embora desse para poder utilizar para alguns takes, eu não gosto de usar dessa forma, porque eu não consigo usar todos os motores do Gimbal. Então, o Gimbal, ele não vai ter o melhor desempenho dele, o desempenho máximo, estando dessa forma. Claro que nessa versão aqui, eles não iam simplesmente lançar sem ter uma atualização. Você consegue utilizar ele dessa forma, também clicando em um único botão aqui através da telinha, ou você pode trocar o plate e colocar ele na vertical, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Para você colocar o Gimbal na vertical, você precisa literalmente tirar o plate inteiro. Depois que você desconecta essa pecinha aqui, você simplesmente precisa pegar a sua câmera e vir aqui na lateral do Gimbal e colocar ela através do slider. E sim, você precisa balancear o seu Gimbal. Isso é muito importante, tá? Colocou na vertical, eu preciso rebalancear ele. Então, eu vou encontrar aqui novamente o meu ponto. Olha só. Encontrei aqui esse ponto. Bloquei o motor para você ter mais precisão. Vou ver aqui onde está o peso dele. Depois que você tirou o plate e recalibrou ele novamente, o seu Gimbal agora está pronto para poder filmar nativamente na vertical. Outra coisa importante de ressaltar é que mesmo que a gente esteja utilizando o Gimbal na vertical, eu consigo utilizar também a inteligência artificial para poder fazer exatamente as mesmas funções que a gente viu aqui até agora, tá? A Danizinha agora está traqueada. Levanta aí, Danizinha. Aí, ó. A Danizinha está traqueada. E você consegue ter o melhor desempenho do Gimbal, tá? Eu, Lucas, prefiro ter o Gimbal dessa forma do que ele utilizando o modo retrato que existe aqui dentro, tá? É muito melhor. O desempenho do Gimbal é outro. Vem tudo aqui, Danizinha. Deixa eu ver. Muito bom, muito bom. Se você está começando agora com o Gimbal e está completamente perdido, não sabe o que você vai fazer, quais são os primeiros movimentos, como é que você usa, como é que você estabiliza, a gente tem um curso em que a gente ensina do zero até o avançado a como utilizar o Gimbal para fazer imagem cinematográfica. Se você quiser conhecer, o link está aqui embaixo na descrição. E já te dando uma dica muito importante, esse Gimbal aqui tem algo que tem desde a primeira versão e que é muito legal. Esse Gimbal aqui tem um marcador em cada um dos slides para você conseguir saber qual que é a posição que você utilizou anteriormente. E aí você simplesmente tem que sincronizar o furinho que tem aqui com a bolinha vermelha para você saber se o Gimbal está na posição que você deixou. Outra coisa que esse Gimbal tem que é muito importante, que poucas pessoas sabem, é ele tem um furinho bem aqui embaixo do motor, tá vendo? Olha, esse furinho aqui serve para você utilizar em conjunto com essa pecinha aqui. Essa pecinha aqui é uma pecinha feita especificamente para o Scorpio C. Aqui ele tem um parafuso padrão de tripé, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui. E aqui eu coloquei, eu fiz uma adaptação. Essa adaptação lateral serve justamente para você colocar monitor, colocar um braço articulado extra, colocar um microfone que às vezes não coube em cima da câmera, você não quis usar o motor do Gimbal para poder segurar o microfone. Vou colocar aqui na lateral, eu pego um bracinho como esse, que é um bracinho articulado, eu estou usando esse aqui, mas pode ser qualquer outro braço que você tiver aí para poder utilizar, né? Posso colocar esse braço articulado aqui, e aí sabe o que eu posso fazer? Ou colocar um monitor aqui nessa parte, ou eu posso colocar também, né? No meu caso aqui, para quem tem Sony sabe disso, eu posso utilizar a Sony ZV-10, utilizando o meu celular como monitor. Então eu consigo ter aqui um monitor, para poder operar meu Gimbal, sendo que eu não estou prejudicando nenhum dos motores. Se eu quiser filmar na vertical, eu simplesmente preciso virar meu celular aqui, e eu posso usar ele como monitor. Isso aqui, gente, é assim, creme de la creme, tá? Esse braço aqui, caso você ficou curioso, é um braço da Falcon, é uma marca que eu gosto muito. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando somente sobre esse braço aqui. Tanto o Scorpe Mini, quanto o Scorpe 2, também tem aplicativo. O Scorpe C já tinha aplicativo, mas a versão agora do aplicativo está muito melhor. Bem parecida com a versão anterior, mas a funcionalidade aqui está incrível. Essa aqui é a aba principal que a gente vai ter. O que a gente consegue controlar utilizando o aplicativo? Força dos motores, modo de uso, a gente consegue utilizar o celular como joystick, entre outras coisas, tá? Tudo isso a gente consegue configurar aqui dentro. Essa nova versão do Scorpe também conta com Bluetooth, você pode controlar a câmera sem conectar nenhum cabo. Isso é possível com algumas câmeras, então certifique-se de que a sua câmera tenha conexão, caso esse feature seja importante para você. Vamos agora ao que muitos de vocês querem saber, o preço. Antes da gente falar o preço oficial, eu tenho três recados para dar para vocês. O primeiro recado é que não vai ter taxa, literalmente, tá? Os Gimbals já estão no Brasil, eles não serão enviados da China para a sua casa, eles serão enviados do Brasil para a sua casa. Segunda coisa é que a gente tem um cupom especial do Casal Rec, então quando você for clicar no link aqui embaixo, atente-se ao cupom que está aparecendo do lado para você conseguir pegar o desconto, tanto para o Scorpe 2 quanto para o Scorpe Mini 2. Terceira coisa, no momento em que eu estou postando esse vídeo, no dia 18, está rolando uma mega promoção no AliExpress. Então do dia 17 até o dia 27 de março, que é a data desse vídeo, quem conseguir aproveitar vai pegar um desconto, assim, inacreditável nesses Gimbals aqui. Vai ter duas versões, você consegue comprar só o Gimbal ou você consegue comprar o Gimbal com o kit que vai vir uma case para o seu Gimbal, tá? E também vai vir um extensor para você conseguir fazer takes mais altos com o seu Gimbal. Então é um kit muito legal também e altera pouquíssimo valor para você conseguir ter todo esse combo aqui. No preço cheio, esse Gimbal aqui sai aproximadamente R$ 1.600, o Scorpe Mini 2, R$ 1.600. E se você for comprar só o Gimbal, sai aproximadamente R$ 1.400. Lembrando que esse aqui é um Gimbal híbrido, então se você precisa de ter um Gimbal para poder utilizar tanto o seu celular quanto a sua câmera, que seja uma câmera pequena, esse Gimbal aqui é muito bom para você. Já você, meu caro amigo, que é um profissional que precisa ter uma câmera maior, usar uma câmera maior no seu Gimbal, esse aqui já é para você. O Scorpe 2 já sai R$ 1.800 no kit completo e R$ 1.600 somente o Gimbal. Só que nessa promoção está com um preço inacreditável. Esse Gimbal aqui colocando todos os cupons, vai depender do cupom que você vai conseguir aproveitar. Tem o nosso cupom e você pode somar com outros cupons também que ficam rolando durante a promoção do AliExpress. Se você somar os cupons, a gente somou alguns cupons e a gente encontrou o incrível valor de R$ 1.449, né? Mais baixo que R$ 1.500. Isso para o kit completo, com case e com extensor. Já o Mini 2, ele está saindo por R$ 1.100 o kit completo nessa promoção agora. Então, R$ 1.100 o kit completo, R$ 1.449, R$ 1.500, né? R$ 1.500 ele com preço promocional. Isso é simplesmente fantástico. Lembrando que esse preço é quando você consegue pegar o desconto da promoção, né? Que são limitados. Então, quando você compra primeiro, você tem ainda mais chances de pegar esses descontos. E também, se você segue a loja e tem moedinhas dessas, você consegue pegar ainda mais baixo. Tem vários vídeos aqui no canal dando dicas de como comprar no AliExpress. Super recomendo, caso seja a sua primeira compra. A dica é, aproveite enquanto ainda está em promoção, porque vale muito a pena. O Scorpe C, desde a primeira versão, foi simplesmente imbatível dentro do mercado brasileiro, porque era muito difícil ter algum gimbal que oferecia o que ele oferecia pelo mesmo custo do Scorpe C. E agora, a Feiontech novamente trouxe o Scorpe 2 com um preço também muito baixo, mas com muitos features. Se você está pensando em comprar o seu primeiro gimbal, esse é o melhor momento que você poderia ter, inclusive, melhor do que antes, porque agora você não vai ter nenhuma surpresa no valor final do seu gimbal. Se você vai comprar, você não vai ter problema de ser taxado, você não vai ter problema com o tempo e a demora, né? E ficar naquela tensão. Agora o gimbal já está no Brasil e ele não vai ter nenhum empecilho para poder chegar na sua casa. Se você tem o Scorpe C e ficou balançado e ficou se perguntando se vale a pena ir para o Scorpe 2, a única coisa que eu falo com você é só mude para o Scorpe 2 se você precisa de ter um plate nativo na vertical, que faz muita diferença, e se você quer ter inteligência artificial. Se você quer ter só o gimbal normal, o Scorpe C também te atende muito bem. E claro, agora com a chegada do Scorpe 2, provavelmente o preço do Scorpe C tende a baixar. Esse foi apenas o primeiro vídeo sobre o Scorpe 2, mas ao longo das próximas semanas nós teremos muito mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida em específico ou quiser saber alguma coisa a mais que não foi dita aqui, fique à vontade para colocar nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo.